Audiobook, e um, o monge guerreiro, a ameaça do exército de manchas azuis. Capítulo 1. Sobreviva. Parte 2. Ei! Aqui em cima! Estou preso e não consigo descer! Grito e aceno, buscando chamar a atenção. As duas pessoas percebem a minha presença e logo se aproximam do paredão. Começam a discutir alguma coisa que não consigo ouvir e, depois de alguns preparativos, pegam equipamentos de escalada e começam a subir. Estou com sorte! Meus mestres sempre diziam que o mundo exterior é um reflexo do seu mundo interior e, naquele momento, compreendo a relação. Será que eu teria visto essas pessoas ao longe com a mente ansiosa e confusa? Quando os meus salvadores chegam à frente da caverna, vou de braços abertos recepcioná-los e agradecer-lhes imensamente. Antes de chegarem perto, porém, tenho uma sensação estranha e uma visão mais estranha ainda. Não se trata de pessoas e sim de humanoides de um metro e meio com o corpo coberto de pelo azulado e cabeça de cachorro. Nunca vi tais criaturas na vida. Ambos usam roupa de couro e um deles segura uma machadinha enquanto o outro leva uma espada curta. Recua um pouco para dentro da caverna enquanto os dois se erguem, terminando a escalada e se aproximam com um sorriso sinistro no rosto. – Hehehe, dessa vez tiramos a sorte grande. A criatura, mais à frente, comemora. Três dias sem conseguir caçar nada e olha o que aparece bem perto de casa. Comida para duas semanas. Hermanas, cale a boca e se concentre no serviço, tolo. Grune a criatura que chegara depois. Não seja tão sério. Agora que achamos esse frango enorme, totalmente desarmado, em um beco sem saída, estamos feitos. O homem cachorro se vira de frente para mim, enquanto a lateral de sua boca deixa escorrer uma baba gosmenta. Meu coração palpita agitado. A respiração se acelera e posso sentir um forte arrepiar nas costas e na cabeça. Não adiantaria dizer nada. Uma luta de vida ou morte é iminente. O combate é algo familiar para mim. Já lutei com meus colegas e mestres milhares de vezes antes. Mas agora é diferente. Agora a minha vida está em jogo. Sem dar tempo para pensar em mais nada, a criatura que usa a machadinha se lança em um salto desengonçado, desferindo um golpe de corte horizontal na altura do meu abdômen. Meu corpo reage instantaneamente, jogando a barriga para trás para se esquivar. Mais um ataque do oponente horizontal também, mas no sentido contrário, um pouco mais alto. Esquivo-me novamente indo para trás. Chego ao fundo da caverna. Não há mais para onde fugir. O outro agressor tenta achar espaço pelo lado para golpear também, mas a caverna é estreita. O atacante com a machadinha tenta o golpe na vertical, de baixo para cima. Dessa vez, faço uma defesa em X, avançando, cruzando os antebraços e seguro o cabo da machadinha com uma mão. Agora é a minha vez. Acerto três socos consecutivos com o punho que está livre. Um na garganta, um na lateral da mandíbula e um na têmpora. No último golpe, sinto toda a força que tentava puxar a machadinha se esvair. O corpo do meu oponente desmonta no chão desmaiado. Sem tempo para hesitar ou pensar, vejo um golpe de espada sibilando em meu lado direito. Esquivo-me por pouco, ganhando um arranhão no braço. Desgraçado! Venha, desgraçado! Grune a criatura armada. Quando eu ia tentar argumentar, ele estoca frontalmente com a espada curta. Desvio o golpe com o movimento semicircular do antebraço para o lado. Sem dar tempo de ele retrair a lâmina, desfiro um chute lateral em seu joelho com toda a força, o que faz seu corpo girar de lado. Empurro o homem cachorro para trás com as duas mãos, com o intuito de ganhar tempo e parar aquela loucura. Mas com a força do empurrão, ele tropeça e cambaleia para trás, sumindo da minha vista. Tudo o que escuto é uma espécie de uivo se afastando e uma sequência de sons ocos de ossos batendo na pedra. Ele despencou o penhasco abaixo. — Ah, não! Eu não queria fazer isso! E agora? Eu matei alguém! Espera! Não! Quando eu começo a sucumbir ao desespero e à dúvida novamente, paro e decido. — Ah, eu não posso me desesperar assim. Preciso me adaptar. Foram eles que me atacaram. Não foi minha intenção arremessá-lo. Eu sei que o primeiro preceito de um monge é não matar, mas depois eu penso como eu posso me redimir. Agora eu preciso sair daqui antes que a criatura desmaiada acorde. Respiro profundamente algumas vezes, enquanto olho para a corda que está pendurada no prego de escalada. Vou conseguir! Com a respiração forte e pernas trêmulas pela adrenalina, seguro firme a corda com ambas as mãos. Faço alguns testes e começo a descer. Há lugares em que consigo descansar, mas o medo de cair é constante. Graças a um intenso treinamento no monastério, minhas mãos e antebraços sustentam a descida, mesmo que eu não tenha muita técnica de escalada. Metro após metro, passo após passo, braçada após braçada, finalmente chego ao chão. Fico aliviado, assustado, mas aliviado. Após um tempo recobrando a respiração, fito por um tempo o corpo da criatura à minha frente e faço uma oração pela sua alma. Peço também seu perdão por minha incapacidade de evitar isso. Em seguida, me volto para a floresta. Já sei o que eu devo fazer. Sairei daqui, passarei pela floresta e encontrarei alguém que possa me indicar o caminho de volta para o meu mosteiro. Algo grave aconteceu e eu preciso saber o que foi. Devo proteger meus irmãos, afinal, o Sanga, a comunidade dos praticantes do caminho espiritual, é a minha família. Tá curtindo essa história? Então baixe a sua amostra grátis do e-book no site oficial da Amazon. O link está na descrição desse vídeo. A